Boa, 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 boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, 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 oh! OK, o all OK Dale . . . . . . . O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Amém! 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 O que é isso? Se voa! 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 Se voa!